CAPÍTULO 3º DO PROCESSO DISCIPLINAR Artigo 192. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Artigo 193. O processo disciplinar será conduzido por comissão de inquérito composta de servidores designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente e secretário. Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Artigo 194. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, sem prejuízo do direito de defesa do indiciado. Seção 1ª. DO INQUÉRITO Artigo 195. O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos em direito. Artigo 196. O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo, como peça informativa da instrução do processo. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, autoridade competente oficiará a autoridade policial, para abertura do inquérito, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 197. O prazo para a conclusão do inquérito não excederá 60 dias úteis, contados da data de publicação do ato ou que constituirá comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo único. Sob pena de nulidade, as reuniões e as diligências realizadas pela comissão de inquérito serão consignadas em atas. Artigo 198. Na fase do inquérito a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 199. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de advogado, arrolar e requerer testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. § 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. § 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Artigo 200. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 201. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo a testemunha trazê-lo por escrito. § 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. § 2º. Nipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se-á, a acariação entre os depoentes. Artigo 202. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 200 e 201. § 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. § 2º. O defensor do acusado poderá assistir ao interrogatório bem como a inquirição das testemunhas, podendo reinquirí-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 203. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele será submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico-psiquiatra. § 1º. O incidente de sanidade mental será processado em autoapartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 204. Tipificada a infração disciplinar será elaborada a peça de instrução do processo com a indicação do servidor. § 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. § 2º. Havendo 0,2 ou mais indiciados, o prazo será comum é de 20 dias. § 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado, pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. § 4º. No caso de recusa do indiciado em apuro ciente no mandado de citação, o prazo para defesa contasse-á, da data declarada em termo próprio, pelo servidor encarregado da diligência. Artigo 205. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 206. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. § 1º. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 207. Considerar-se-á, revela o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. § 1º. A revelia será declarada por despacho nos autos do processo e devolverá o prazo para defesa. § 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um defensor dativo, que deverá ser um advogado. Artigo 208. Apreciada defesa, a Comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. § 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. § 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a Comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 209. O processo disciplinar, com relatório da Comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Artigo 210. Aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras contidas nos códigos de processo civil e penal.